Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou apresentar para você uma lista de atalhos do Excel que você deveria conhecer porque esses atalhos te auxiliam a aumentar a sua produtividade, a aumentar a sua velocidade de trabalho dentro do Excel, então quanto menos você utilizar o mouse para as coisas dentro do Excel, mais velocidade você vai ter mais eficiência você vai ter, ok? Bom, antes de mais nada eu já vou pedir então que você se inscreva no nosso canal marque o sininho de notificação, temos novos vídeos toda semana, tá? E deixe também seu comentário dizendo o que você achou e o seu like também nos ajuda demais, ok? Vamos ao nosso vídeo então! Um atalho muito importante que você deve conhecer é trabalhar com as setas, ok? Com a movimentação você já tem a movimentação com as setas normalmente, mas você deve conhecer também o atalho CTRL-SETA para baixo, CTRL-SETA para direita, para esquerda e para cima ele te permite movimentar entre as células de uma forma extremamente rápida permitindo assim que você não perca tempo, ele sempre vai para as células que estão preenchidas naquele momento ok? Então ele vai para as células que estão preenchidas naquela lista parando na primeira célula que não estiver preenchida, então se você quer ele ia parar nessa célula outro atalho extremamente importante que você precisa conhecer é trabalhar com CTRL-SHIFT e setas o CTRL-SHIFT ele permite que você selecione regiões, por exemplo CTRL-SHIFT e seta para o lado, ele vai selecionar todas as células que estão naquela posição até a direita o CTRL-SHIFT e seta para a esquerda, então ele vai até a última célula que estiver preenchida naquela região. Na mesma situação, você fazendo CTRL-SHIFT e seta para baixo ele vai selecionar todas as células para baixo e se fosse para baixo você ia fazer CTRL-SHIFT e seta para cima ele ia selecionar todas as células para cima. Se eu quiser selecionar uma região você pode usar também as outras células. CTRL-SHIFT e seta para cima e sem soltar o CTRL-SHIFT você faz CTRL-SHIFT para o lado, você seleciona então a região e se eu quiser selecionar tudo, então CTRL-SHIFT e seta para cima e CTRL-SHIFT e seta para a esquerda selecionaria tudo aqui também. Outro atalho muito interessante é você utilizar o filtro. então você consegue criar o auto-filtro automaticamente no Excel pressionando as teclas CTRL-SHIFT e L então pressionando CTRL-SHIFT e L automaticamente ele vai criar então uma lista com o filtro ele vai aplicar o filtro no cabeçalho e você pode utilizar esse filtro automaticamente. Estando no filtro você pode também pressionar ALT e seta para baixo e abrir esse filtro e com as teclas de navegação seta para cima e seta para o lado, você consegue selecionar então essas configurações. Para tirar o filtro você pode pressionar simplesmente CTRL-SHIFT e L normalmente e ele vai voltar como estava na situação anterior. Outro atalho muito interessante que você deve conhecer é a criação de tabelas. Então como é que eu consigo transformar esse intervalo em uma tabela? Você vai pressionar ALT e T, TA e ele vai perguntar já se tem cabeçalhos, dá um OK e automaticamente ele vai ter então convertido a sua lista de dados em uma tabela. E se eu quiser voltar como estava antes, voltando, tirando o formato de tabela você vai pressionar então ALT, JI e G para voltar como estava antes e pronto. Outro atalho muito interessante é você permitir renomear a sua planilha. Como é que eu renomeio então a minha planilha sem ir até aqui e dar um duplo clique? Você vai pressionar ALT, C, O, R. Então é só lembrar ALT CORE para você permitir então fazer essa alteração do nome da planilha. Outro atalho que você deve conhecer é para movimentação entre as planilhas. Então CTRL-Page-Down ele vai selecionar a planilha da direita, você apertando novamente ele vai para a próxima e CTRL-Page-Up ele vai voltar então para as planilhas da esquerda. Outro atalho que você deve conhecer é a seleção de colunas. Como é que eu faço para selecionar uma coluna? CTRL e espaço. O CTRL e espaço permitirá então que você selecione a coluna inteira. Ok? Automaticamente vai ser selecionada a coluna inteira. Se eu quiser selecionar mais colunas agora, basta vir com o SHIFT e selecionar mais colunas clicando para a direita. Um atalho interessante é a seleção de linhas. Como é que eu faço para selecionar então a linha inteira? Você vai pressionar SHIFT e espaço. O SHIFT e espaço então vai selecionar a linha inteira e você pressionando seta para cima ou seta para baixo, sem soltar o SHIFT, você vai ter então outras células selecionadas. Outro atalho interessante é você realizar o autoajuste de uma tabela ou de uma lista de dados automaticamente. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar as colunas todas, CTRL e espaço como a gente fez antes. E agora você vai pressionar ALT COT, ALT C, O, T. E automaticamente ele vai ter então selecionado a lista e ajustado as colunas para que elas fiquem todas cabendo corretamente todo o texto. Então para você criar uma nova planilha dentro do Excel, você vai pressionar ALT SHIFT F1. Então ALT SHIFT F1 ele vai criar então automaticamente uma nova planilha para você. Você pode criar várias, ALT SHIFT F1 ele vai criando para você automaticamente. Para você criar uma nova pasta de trabalho do Excel, basta você pressionar CTRL O e ele vai criar então uma nova pasta automaticamente para você. Algo bem interessante é quando você quer selecionar uma linha, uma determinada linha ou várias linhas e quer inserir em um outro intervalo. Por exemplo, eu gostaria de inserir essa linha entre essas duas. Como é que eu faria, né? Então, para você fazer isso, você vai pressionar selecionar na borda e apertar SHIFT e arrastar ele. E ele vai permitir então que você insira entre as células e não substituindo-as. Percebe? Então ele colocou entre as 54 e as 56. O ataque para ocultar colunas é CTRL 0. Então você seleciona quais são as colunas, CTRL 0 e ele vai ocultar para você automaticamente. Para você ocultar as linhas, você seleciona quais são as linhas que você quer ocultar e aperta CTRL 9. Para você inserir a data em uma célula, pressione CTRL e ponto e vírgula. Automaticamente ele vai inserir para você. Se você quiser inserir o horário também, você pressiona CTRL e SHIFT dois pontos. CTRL, SHIFT dois pontos. Outro atalto que você deve conhecer é o do preenchimento relâmpago. Tem uma aula completa sobre o preenchimento relâmpago que eu recomendo muito que você assista. Mas ele permite, por exemplo, que nós façamos rapidamente a extração desses dados. Por exemplo, eu gostaria de pegar aqui apenas o nome da cidade e deixando sem o estado. Então, como eu faço isso? Você vai vir aqui e preencher somente o nome da primeira cidade, então em AEM, e vai pressionar o atalho CTRL E. E automaticamente, então, ele vai pegar essa lista sem o estado. Outro atalho interessante é para você excluir linhas ou excluir colunas. Para você fazer isso, você seleciona a linha inteira, por exemplo, SHIFT e espaço para selecionar a linha inteira. Como eu estou em uma tabela, ele vai selecionar somente a linha da tabela. Se eu não estivesse em uma tabela, ele selecionaria a linha inteira da sua planilha, ok? Então, você vai dar um CTRL menos e ele vai excluir para você. Se você tivesse o intervalo, bastaria selecionar ele também e excluir ele automaticamente com o atalho CTRL menos. Para excluir uma coluna, você vai pressionar CTRL espaço, vai selecionar as colunas que você gostaria de apagar e vai pressionar CTRL menos. E ele vai excluir da mesma forma para você. Para incluir colunas, você vai pressionar CTRL mais. A mesma forma, para você incluir linhas, você vai selecionar a linha e vai pressionar CTRL mais e ele vai inserir a quantidade de linhas que você selecionou. Outro atalho que você deve conhecer também é o da formatação. Então, eu gostaria de formatar essa coluna inteira. Vou dar um CTRL espaço e o atalho CTRL 1 vai abrir então a janela de formatação de células. Para você se movimentar entre as categorias ali embaixo, você vai pressionar Tab e com as setas para cima e para baixo, você pode selecionar eles automaticamente. Se você quiser se movimentar entre as abas ali da formatação, você vai usar CTRL page up e CTRL page down para ir para a direita com page down e para a esquerda com page up. Quando você pressionar o Enter, ele vai aplicar o OK. Uma atalho que também você deve conhecer é o de copiar e colar valores. Como eu faço então para colar apenas os valores dessa lista? Eu não gostaria de levar, por exemplo, a formatação ou se não as fórmulas. Quando eu colo aqui diretamente, ele vai colar com a formatação e também as fórmulas se houvessem. Então eu gostaria de colar somente valores, que seria quando a gente pressiona com o mouse assim, com o botão direito e seleciona essa opção valores. Com atalhos, você faz isso pressionando. Eu vou selecionar aqui, vou copiar e você vai pressionar Alt, Alt e S, V. Alt e S, V. E vai dar um OK, tá? Para você lembrar desse atalho, Alt e S, V, tá? Então Alt e S, V. Lembrando que quanto mais você utiliza, mais você vai ficar prático com os atalhos. Outra forma de você fazer isso é se o seu atalho tem o atalho do botão direito. No meu caso, eu tenho o atalho do botão direito. Eu vou selecionar aqui, vou apertar no atalho do teclado do botão direito e automaticamente já vai aparecer as opções do botão direito do mouse. Então eu posso pressionar diretamente o V e ele vai colar também de uma forma mais prática. Um atalho interessante é para a criação de gráficos. Basta você selecionar o intervalo e pressionar Alt e F1. Ele vai criar automaticamente um gráfico com base naquele intervalo para você. Outro atalho que você já deve conhecer é a seleção com F2. Você pode dar um F2 e abrir a sua fórmula para você abrir ela e navegar entre ela. Para voltar como estava antes, você vai pressionar o ESC. Outro atalho interessante é o de auditoria de fórmula. Você consegue ver os valores que estão na fórmula. Como é que eu faço isso? Você vai dar um F2, pode selecionar aqui, nesse caso eu estou selecionando o intervalo de data. Você vai pressionar F9 e ele vai mostrar todo o conteúdo que existe naquele intervalo ou naquela célula automaticamente. Ctrl Z ele vai voltar como estava antes. Vou selecionar um outro aqui, consigo ainda continuar editando e verificando, auditando. Vou dar um F9 e eu consigo ver também. Ctrl Z volta como estava antes e ESC vai sair então do modo de edição. Outro atalho muito interessante é o Ctrl Couches. Ele permite que você faça a verificação das células que estão referenciadas dentro da sua célula que estão naquela planilha. Então você pressionando Ctrl Couches para a esquerda, ele vai aparecer então, vai abrindo essa fórmula e ele vai navegando entre eles. Então ele está mostrando quais são as células relacionadas. E Ctrl Shift para a direita ele vai voltar e vai mostrar as outras células que estão relacionadas. E depois ele vai navegando entre elas, todas as células que estão relacionadas com a fórmula que você está. Até que ele vai dizer que não encontrou mais nenhuma porque é a última. Outro atalho interessante é que permite que você feche a pasta de trabalho que eu estou atualmente, sem fechar o Excel. Para isso você seleciona Ctrl W. E ele vai fechar somente aquela planilha, deixando aquela pasta de trabalho, deixando as outras pasta de trabalho abertas, assim como o Excel. Então os atalhos que eu acho que você deveria conhecer foram esses. Divulgue também os atalhos que você conhece, que você utiliza regularmente, aqui nos comentários, para ajudar ainda mais pessoas. Perfeito? E se você quiser aprender muito mais Excel, conheça o nosso método Domínio Excel. Onde você vai ter o curso de Excel básico, avançado e VBA, com mais de 40 horas de vídeo, numa plataforma online, 24 horas, 7 dias por semana. E com acesso vitalício. E está sempre em atualização. Perfeito? Ele ainda está em 10 vezes sem juros. Está muito barato. Você pode clicar aqui embaixo e acessá-lo e começar hoje mesmo a estudar. Ok? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Eu ainda deixei também o link com mais de um prêmio para você, um presente para você. Um e-book com 220 atalhos do Excel. Nele você vai ter, além desses atalhos que eu coloquei, mais um monte de atalhos aí, mais de uma centena de atalhos aí, que vão te ajudar, então, a aumentar a tua produtividade. É um e-book gratuito. Você pode baixar e utilizar ele hoje mesmo. Pode divulgar também, sem problema nenhum. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.